Estamos aqui com mais uma dica da Elétrica PJ TV. Dessa vez vamos ensinar como montar uma extensão. Bom, vamos precisar de uma chave, Philips de pequena, um alicate de corte e a metragem de fio que você precisar, um plugue macho e um plugue fêmea. Bom, o primeiro passo, nós vamos aqui abrir o plugue macho. E vamos abrir o plugue fêmea. Feito isso, vamos aqui separar o cabo e decapar o fio. Eu gosto de dar uma torcidinha aqui no cabo para não quebrar. Vamos colocar o pólo de cá primeiro. Colocar o segundo. Fazer um novo aperto. Feito isso, o plugue tem uma trava que é o que não deixa o cabo quebrar. Pronto. Já ligamos o plugue macho. Ó, assim que fica depois de pronto. Vamos fechá-lo. Fazer um aperto. Agora vamos para a parte fêmea do plugue. Decapar o cabo. Mas quanto eu decapo do cabo? O suficiente para caber no o aperto do plugue aqui. No caso desse fabricante, ele tem um sistema de trava de cabo por prensa a cabo. Então você precisa soltar ele aqui também. Feito isso, vamos encaixar o cabo. Apertar. Encaixar o segundo e apertar. Encaixar o parafuso do prensa a cabo. Assim que ele fica depois de pronto. Feito isso, vamos fechar e colocar o pino de trava. Tá pronta a sua extensão. Gostou dessa dica e quer saber mais? Continue então navegando.